Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Vasconcelos, sou docente do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e sou médico intensivista do Hospital Universitário. Das questões que nós temos relativas aos profissionais de saúde, como absenteísmo ou rotatividade, essas questões estão intimamente ligadas com a saúde tanto física quanto emocional dos profissionais. E um dos levantamentos que nós fizemos no ano de 2020 foi a respeito do burnout ou da síndrome de burnout, que tem sido muito comentada agora na pandemia devido ao esgotamento dos profissionais. A síndrome de burnout nada mais é do que aquele esgotamento emocional relativo ao trabalho. Então pode ser que aquela pessoa nem tenha nenhum distúrbio psicológico ou tenha um distúrbio psicológico leve, mas por causa do trabalho ela vem até ter um esgotamento ou um distúrbio psicológico grave, justamente por causa do trabalho relativo à exaustão desse trabalho. Então o nosso intuito ano passado foi justamente fazer o levantamento da incidência da síndrome de burnout, agora no período de pandemia, que tem sido muito noticiado que os profissionais estão cansados, estão exaustos e isso tende a refletir no serviço de saúde e na prestação do serviço de saúde. Nós sabemos que o trabalho é uma parte importante na vida das pessoas. As pessoas passam de 40 a 44 horas semanais no trabalho e ela tem uma alteração psicológica devido ao trabalho é muito complicado. O trabalho deveria ser uma fonte de realização pessoal, profissional e pessoal e acaba sendo um transtorno na vida daquelas pessoas. O diagnóstico da síndrome de burnout tem que ser feito clinicamente por um psiquiatra, mas na literatura há algumas ferramentas que nos permitem identificar a incidência que aquele estabelecimento pode estar causando a síndrome de burnout no indivíduo. E o nosso intuito no hospital foi justamente ver isso. Agora no período de pandemia, onde as demandas dos profissionais de saúde são muito altas, justamente fazer um levantamento de quanto a síndrome de burnout está presente no hospital universitário. Os questionários basicamente dividem a síndrome de burnout em três partes ou três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da exaustão emocional, justamente aquela parte do cansaço do indivíduo relacionado ao trabalho, ou seja, é o desgaste emocional que aquele trabalho físico está ocasionando na pessoa. A segunda parte do questionário é relativo à despersonalização, ou seja, o quanto que aquele indivíduo começa a ver a vida dele um pouco distante, como a terceira pessoa, e falta empatia principalmente com o que ele convive e com os pacientes que eles estão atendendo, que os profissionais estão atendendo. E a terceira parte do questionário diz respeito justamente à realização profissional profissional ou à baixa realização profissional, o quanto que aquele trabalho não realiza pessoalmente aquela pessoa. E dos nossos dados preliminares, o que nós conseguimos observar? Que no hospital universitário nós tivemos uma baixa incidência da síndrome de burnout comparada aos estudos que nós levantamos na literatura. A síndrome de burnout no hospital universitário ficou em torno de 14%, em algumas categorias abaixo até de 25%, sendo que na literatura nós encontramos até fora do período da pandemia de 30% a 50%, porque sempre a atividade de saúde foi uma atividade desgastante, mostrando esses níveis de burnout alto. Mas no hospital universitário nós constatamos que esse índice foi baixo. Mas a partir do momento que nós dividimos esses dados das dimensões do burnout, nós conseguimos ver o seguinte, que quanto a exaustão emocional e a despersonalização, o hospital ainda apresenta dados altos de exaustão emocional e despersonalização. Ao passo que o que deixou a incidência de síndrome de burnout mais baixa foi justamente uma diminuição da baixa realização profissional, ou seja, aqueles profissionais que atuam no hospital universitário, eles se sentem realizados pessoalmente. Então, apesar da alta exaustão emocional e da alta despersonalização, os profissionais gostam de fazer aquele serviço que estão realizando no hospital. Então, o que nós podemos deixar de mensagem justamente para a direção desse estabelecimento de saúde e de outros é ficar de olho o quê? Enquanto os profissionais estão exaustos, o período agora é complicado, está complicado de conseguir realmente profissionais no mercado, os que estão trabalhando acabam tendo uma sobrecarga maior, eles ficam realmente exaustos de trabalhar, a gestão tem que fazer o máximo para compensar esse trabalho do profissional, que é o que dá para ser feito. Quanto à despersonalização, tem que ser trabalhado melhor de uma forma psicológica, até que ponto os serviços têm possibilidade de deixar o psicólogo disponível para estar atendendo os profissionais ou não, os casos mais críticos vão ter que ser encaminhados para o psiquiatra e, pelo menos no hospital universitário, a realização pessoal está alta. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado!